Sextão é dia de abraçar, comer água sem parar, segunda-feira é data longe Segundo a alternativa certa, essa é a mais completa, é o pai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade, até hoje, filho, chore, mãe, não vê Me solta, a gente veio pra causar, eu tô pior que hoje Bateu na mente, é pra quem aguentar Joga, segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa, aloja, aloja Vê se eu de novo, olha pra mim, é do jeito que a gente gosta Aloja, segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa, aloja, aloja E se eu de novo, olha pra mim, é do jeito que a gente gosta Aloja, aloja E essa daqui vai pra galera da loja, velho Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Sextão é dia de abraçar, comer água sem parar, segunda-feira é data longe Chegou a alternativa certa, essa é a mais completa Pai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade, até hoje, filho, chore, mãe, não vê Me solta, a gente veio pra causar, eu tô pior que hoje Bateu na mente, é pra quem aguentar Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa, aloja, aloja Vê se eu de novo, olha pra mim, é do jeito que a gente gosta Aloja Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa, aloja, aloja Vê se eu de novo, olha pra mim, é do jeito que a gente gosta Aloja, aloja A mais completa do Brasil Tchau, aqui O copo que não para cheio, não deixeu lembrar Solidão dá no meio, eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora O amor ao acabar, não acaba com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Vou nessa cidade, mas ela não volta Não volta porque vacilei Quando era pra amar, não amei Deixava ela sozinha E a boca dela se acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Quem sofre é escravo da vida É sem a saudade Lua e crua É boteco que abre É boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Quem sofre é escravo da vida Lua É sem a saudade Lua e crua Não volta porque vacilei Quando era pra amar, não amei Deixava ela sozinha E a boca dela se acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Quem sofre é escravo da vida Lua É sem a saudade Lua e crua É boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Quem sofre é escravo da vida Lua É sem a saudade Crua e crua Relembrar é viver Repertório mais gostoso do Brasil Chego aqui Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho Reflete tudo aquilo Que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes E eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brincar Pra esquecer Dez minutos Longe de você A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brincar Que eu quero brincar Que eu quero brincar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Esses dez minutos Longe de você É quando amanhece Que a gente lembra da pessoa Amar Tiago Aquino A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos Os beijos são amarros Não adorçam Como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Acho que a gente mudou Isso não me faz também Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não A errar Mente pro coração Não é assim Que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente Que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor Aconteceu Eu acho que a gente mudou Isso não me faz também Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não A errar Mente pro coração Não é assim Que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente Que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Você vai ver Que o nosso amor Aconteceu Não é assim Que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente Que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver O nosso amor Aconteceu O nosso amor Aconteceu Tiago Aquino Tiago Aquino O repertório mais gostoso Do Brasil É sem largada É assim Perfil atualizado Legendas de Salmo Larga e começa a sair É só sinal de algo Que o Estado superar Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Por estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autovalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autovalante Atrás do story Cê tá molhando o volante E chorando bastante Então esquece antes Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autovalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autovalante Atrás do story Cê tá molhando o volante E chorando bastante Então esquece antes Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Bebe em três segundos Para Tentando reconectar A mente Volta do passado E na mão dela O aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedrinho Que vem no colo De um sujeito E ela recebeu Os dois aos beijos Ela se casou Bebe o lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de sepete O dela compra de família Do lado Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Bebe em três segundos Parado Tentando reconectar A mente Volta do passado E na mão dela O aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedrinho Que vem no colo De um sujeito E ela recebeu Os dois aos beijos Ela se casou Bebe o lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou Depois que a gente separou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família Do lado O dela compra de família Do lado Tá complicado demais Perdi o grande amor Da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas sempre rola Minha vida é caída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco E na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso Tiago Aquino O repertório mais gostoso Do Brasil Vamos lá Tá complicado demais Perdi o grande amor Da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas sempre rola Recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco E na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir o seu story A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir o seu story A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Da saudade de você me dói, me dói Olha Volta pra ele, preta Tá sentindo sua falta Sucesso Tchego Aquilo Fumera, véi Repertório mais gostoso do Brasil Tchego Aquilo Perdi a mulher na minha vida, velho, perdi o pé, velho. Tchau, aquilo! Só pedrada atômica. Prepara o balde, porque essa daqui merece uma dose. Você fala, fala, fale só. E cobra, e cobra, e faz pior. E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor. Que tá afluxando nós. Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário. Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram. Será que é você que tá com toda essa razão? Ou o mundo inteiro tá errado? E pelo seu nível de maturidade, o que eu ia esperar? Mais cedo ou mais tarde, a me dar uma dor de cabeça. Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim. Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário. Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram. E pelo seu nível de maturidade, o que eu ia esperar? Mais cedo ou mais tarde, a me dar uma dor de cabeça. Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim. Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. Vou descontar na sua cama a raiva que eu dou. Aproveitar que cê me quer e ela me deixou. Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar. Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar, e queira voltar. E não me arranha, e não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, e não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. Não me arranha, não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, e não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. O término tem volta confirmada. Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar. Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar, e queira voltar. E não me arranha, e não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, e não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. Não me arranha, e não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, e não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. O término tem volta confirmada. Agora não chega, mas tenho a notificação sua. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da trégua, e parar de fazer eu beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da trégua, e eu te olhar sem querer, te querer. Parceiro, sabia, recorde isso. Bora, Ricardo. Bora aí, no Serra Preta. Pra onde é que bloqueei a saudade, eu tô sentindo da gente. Ah, como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da trégua, e fazer eu parar de beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da trégua, e fazer eu parar de beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da trégua, e te olhar sem querer, te querer. Agora não chega mais nenhuma notificação sua. Amar é admirar com o coração, essa é a visão. De alguém que ama, dúvidas. Não se propunha paixão, tampouco tesão, que encontramos na cama. Não se propunha paixão, tampouco tesão, não se propunha paixão, não se propunha paixão. Não se propunha paixão, tampouco tesão, tampouco tesão. Tampouco tesão, tampouco tesão, tampouco tesão, tampouco tesão, tampouco tesão. No amor que sinto por você. Você me chama, tô pronto, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem e querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o céu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Meu parceiro Irênio, toda a galera do sertão e porte Vambora ao repertório mais gostoso do Brasil Nem uma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem e querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o céu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Enquanto segurei sua mão Você soltou a minha ainda Me empurrou do bem E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em um instante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto nada Eu sinto nada além Do que você já sabe Do que você sabe bem, meu bem O tempo que eu tentei É que eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Cê sabe me ouvir O tanto que eu tentei Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fiz que me viu toda a nossa história Não fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto nada Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe bem, meu bem O tempo que eu tentei É que eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Cê sabe, meu bem O tanto que eu tentei Tiago Aquino É quando amanhece Que a gente lembra da pessoa má Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os meus são amarros Não adoçam como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor Acontecer Eu acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Se você diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arremendeu E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor Aconteceu Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arremendeu Ou perde tempo E quando amanhecer Você vai ver O nosso amor Acontecer O nosso amor Acontecer Tiago Aquino É lembrar É viver O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho Reflete tudo aquilo Que seu coração Tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Longe de você A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Tome um banho de flores Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Esses dez minutos Longe de você Longe de você Compreado e chovado e vermelho, que o sonho exatamente foi mal, não é só isso. Amém. 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 Amém.